E aí, gurizada, tudo beleza? Espero que sim, né? Então, eu fiquei um tempo sem postar vídeo e agora decidi voltar a postar. Vai ser 50 fatos sobre mim. Pra se conhecer melhor e aquela voz da... Então vamos lá. Escrevi, anotei, né? Pro vídeo, só. Primeiro fato sobre mim. Não, não é, é claro. Eu me chamo Nicole Pereira Gil, tá? Eu sou gaúcha. Eu sou colorada. Eu sou canceriana, nasci dia 21 de sete de 1997. Eu amo olhar série. Eu tenho muito medo de barata. Eu tenho fobia de barata. Eu gosto muito de jogar videogame. O jogo que eu mais gosto é o God of War. Eu nunca virei. Eu tenho uma tatuagem. Que é uma patinha. Aqui. Assim. Eu tenho o piercing, que é o que dá pra ver, né? Quando eu quero muito alguma coisa, tipo, muito, 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 eu faço beijo. Tipo. Ah, eu quero tal coisa. Aí a pessoa fala, não, vai tu e eu. Meu animal preferido é o cachorro. Eu gosto de todos os bichinhos que existem no mundo, só que o que eu mais gosto é o cachorro. Então, que eu tenho seis dentro de casa, tenho mais nove que eu cuido. É. Minha comida preferida é esse turma nosso com batata preta. Batata palha, digo. E melhor ainda quando a minha mãe tá. Minha cor preferida é azul. Qualquer tom de azul, eu gosto. Não tem, eu amo azul. Eu tenho mania de tirar foto, assim. Com a língua entre os dentes, assim. É assim. Eu quero cursar a faculdade de medicina ou medicina veterinária ainda, eu tô imbecisa. Eu já me afoguei. É. Enquanto eu afoguei, minha prima junto. Eu, quando tô falando no telefone, eu fico andando. Eu tenho uma mesa no centro da minha casa, praticamente. E eu fico andando em volta dela. Ou, quando eu tô sentada com o caderno, como eu fico desenhando. Todo momento eu tô falando no telefone. Estrela nos dedos com qualquer coisa que eu tenho. Eu não consigo ficar só falando no telefone. A fruta que eu mais amo é melancia. Mas as duas frutas que eu mais amo é melancia e cereja. Minha matéria preferida no colégio era biologia e química. Eu amo até hoje. Eu já tive muito medo de vacina. Tanto que, quando eu tinha 6 anos, tinha aquela vacina da BCG. E eu fui no posto tomar. E eu corri todo o posto pra conseguir tomar ela. Tipo, tiveram que ir atrás de mim porque eu ficava dando volta no posto. Aí a médica falou assim pra mim. Se tu não tomar aqui, tu vai ter que ir no... Ai, que louco que não paro. Tu vai ter que ir no hospital tomar. E lá eles vão te dar com uma agulha muito grande. Aí eu tomei. E a agulha nem é tão grande. Mas eu corri por outro tal. Eu já morei em colégio interno por um ano. No meu primeiro ano, tipo... No primeiro ano de ensino médio, eu morei no colégio interno. Adventista. Eu sou super, hiper, mega, ultra, power, power, preguiçosa. Tipo, tudo que eu não puder fazer, ou que eu puder fazer, eu não faço. Porque eu sou muito preguiçosa. Eu sou muito esquecida. Muito. Tipo, minha mãe normalmente me pede. Ah, Nicole. Quando eu chego em casa, me lembro de fazer tal coisa. Aí no outro dia, eu falo. Mãe, tu pediu pra mim te lembrar de fazer tal coisa quando eu chegasse em casa. É. Eu sou muito esquecida também. Tipo, onde eu largo as coisas? O meu celular. Às vezes eu acabei de largar e eu fico. Onde é que tá meu celular? Alguém liga pro meu celular. Porque eu não sei cadê ele. Eu tenho algumas manias. Eu fico... Eu tenho mania de... Estrela a luz de toda hora. Eu tenho mania de mexer no piercing. Eu acho que todo mundo que tem piercing tem mania de cá. Assim aí parece que eu tô tirando tanto do nariz, mas não. Tô mexendo no meu piercing. Eu já fiz curso de banho e tosa. Sim, eu dou banho no meu cachorro, mas eu não pratico a profissão. Eu só fiz curso. Porque... É. Sou dessa. Eu já fiz mai tai. Eu já fiz zumba. Eu já fiz taekwondo. Eu só consigo dormir com alguma coisa na minha orelha. Tipo, eu tô deitada. E não dei alguma coisa na minha orelha. Eu não consigo. Eu coloco o cabelo. Mas aí o cabelo foi na minha cara. E normalmente eu pego a pontinha do lençol ou da coberta e... Tapo. Porque senão... Ainda mais quando tá calor. Que fica com o ventilador. Fica pegando dentro da minha orelha e me enche o saco. Então... Eu já peguei Recuperação em Artes. Não, eu não gosto. Nunca gostei de Artes. Eu não sei desenhar. O único desenho que eu sei fazer é aqueles desenhos de palitinho. Que eu acho que se chama Stick. Mas... É. Eu não sei desenhar. Eu adoro. Adoro, adoro, adoro. Jogo de tabuleiro. E carta. Eu nunca gostei de educação física no colégio. Nunca. A não ser quando tinha futebol. Que eu sempre gostei de jogar futebol. Eu posso não entender nada de futebol. Mas eu sempre gostei de jogar. É. Sempre. Ou quando tinha badminton. Eu sou muito competitiva. Até eu ganhar, eu não paro. É. Eu... Se eu tivesse um superpoder. Eu queria ser invisível. Ou poder voar. Ou os dois. Quando eu era mais nova. Porque se eu falar que eu era menor. Vai ser meio difícil. Porque eu sou muito baixinha. Eu tenho 1,57. Um pouco menos. Se duvidar. Então. Quando eu era mais nova. Entre uns 10. Um pouco menos. Eu acho. Minha mãe falava pra mim. Nicole. Se tu comer a semente da melancia. Vai nascer um pé de melancia. Dentro de ti. Dentro de ti. E... Eu acreditava nisso. E hoje. Se duvidar. Eu como até casco de melancia. Porque eu não sei. E... Também eu achava que melancia dava na árvore. Imagina. Eu ficava pensando. Eu nunca quero passar embaixo um pé de melancia. Porque senão, né? É. Eu também achava que... O coelho. Ele botava ovo. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Porque eu não sei. Mas eu achava que o coelho botava ovo. E eu não era nova quando eu descobri que foi. E não botava ovo. Eu tenho covinha. Eu já tive franja. Hoje em dia eu não tenho mais. E minha franja é bem comprida. Mas sim. Eu já tive franja. Eu já tive cabelo roxo, vermelho, preto e azul. Hoje em dia meu cabelo... Tem escuro. Parece preto, caso da luz. Quando eu sou de rímel. Tipo, agora. Eu tenho medo de ficar. Puxando os cílios uma hora. Eu não vou mais ter cílios. Porque eu fico puxando todo o tempo meus cílios. Aí tipo, às vezes puxa o wheel. Eu já usei aparelho. Usei aparelho por... Um ano e meio. Se eu não me engano. Hoje em dia eu só uso aquela contenção. Por dentro e por fora. Eu tenho uma mania que todo mundo reclama. Ainda vai. Esse meu namorado reclama. Muito. Que é quando eu tô assistindo algum filme. Ou uma série. Ou o que seja. Porque eu amo série, né? Eu sou dessas. E eu vejo um personagem que eu conheço. A pessoa que eu conheço. E eu sei que ela fez um filme. E eu não lembro o nome do filme que a pessoa fez. Eu fico olhando, olhando. Enquanto eu não sei. Que filme diabo da pessoa fez. Parece que eu tenho que prestar atenção. Daí o que eu faço? No momento que eu olho. Eu pego o meu celular. Pesquiso. Se aparecer quatro vezes uma pessoa diferente no filme. Eu vou pesquisar as quatro vezes. Porque eu preciso saber que filmes ela fez. Pra mim lembrar. Da onde que eu conheço ela. Eu. Quando criança. Eu. Olhava Power Rangers. E... Eu sempre quis ser o Power Rangers vermelho. Porque ele era o líder. Não sei. Mas... E pra mim ele era o mais... Deles, né? O mais... Cheguei deles. Ai que luz chata, caramba. Não paro? Fica segurando ela. E por último. Um dos meus maiores sonhos desde pequena é... Quando eu faço mais velho. Quando eu tiver a possibilidade. Eu crio um espaço bem grande. Mas assim, enorme. E... Colocar todos os bichinhos necessitados que eu achar ali. Pra dar muito amor, comida. Tudo que eu preciso de lá. Não ter... Assim, ó. Não tá um sítio, uma fazenda, qualquer coisa. Enorme. Colocar todo o bicho. Que eu achar ali. Eu tenho... Dez cachorros adotados da rua. Eu tenho vontade de ter um lugar bem grande. E encher dos meus bichinhos ali dentro. Pra dar muito amor pra eles. E... Esses são os fatos. Né? Sobre minha pessoa. Então... Se vocês curtiram. Já deixe seu like aí. Pessoal, pra ajudar, né? Pra saber que vocês estão gostando dos vídeos. E... Qualquer coisa aí, né? Deixar nos comentários. Seu like, compartilha pra amiga, pros amigos aí. E... É nóis. Falou. Beijo. Tchau.